Olá, bom dia, bom dia, bom dia, tomando uma aguinha. Sejam bem-vindas, bom dia, Sueli, Márcia, a outra eu não consegui ler, Elisa, bom dia, Drica, bom dia, meninas, nós estamos ao vivo no YouTube e estamos ao vivo no Instagram, bom dia, sejam bem-vindas, bom dia, meninas do YouTube, sejam todas muito bem-vindas, bom dia, é um prazer ter vocês aqui comigo, Atelier by France, falou que está terminando um brinco e já volta, isso mesmo, volta porque a live de hoje está bem legal, a gente vai tirar dúvidas e eu vou explicar para vocês um tema que muita gente tem muita dificuldade, tá? Então, eu quero mostrar para vocês que não existe dificuldade e que quando eu comecei, eu sempre tive dúvidas e aí com o tempo eu fui aprendendo, bom dia, meninas, sejam bem-vindas. Com o tempo eu fui aprendendo e agora eu vou passar para vocês já o macete, tá bom? Para vocês não ficarem sofrendo como eu sofri. Beijos do Amapá, que linda, bom dia, bom dia, meninas, sejam todas muito bem-vindas. Que bom, Doralice, obrigada, bom dia, Marta Carvalho, sejam todas bem-vindas. Bom dia, bom dia, amém, Laysa, bom dia, que bom ter vocês aqui comigo, bom dia. Bom dia, a Solange diz que é um prazer participar, eu agradeço muito a presença de vocês aqui e sei que é muito importante ter vocês aqui comigo. Então, nós vamos falar hoje sobre agulhas de máquina, tá? É uma dúvida que muitas meninas têm, amém, Marlene, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, sejam todas muito bem-vindas, bom dia. Então, nós vamos falar sobre agulhas de máquina, Doralice está em Maranhão, seja bem-vinda. Agora, eu até fiz umas anotações, marquei aqui, porque a live passada eu falei sobre linhas e eu acabei esquecendo algumas coisas porque eu não tinha anotado, como são muitas coisas, né? Acabou que eu não tinha anotado e aí eu fiquei. Marquei a Solange é de Distrito Federal, muito bem, obrigada pela companhia. Então, eu marquei para ficar mais fácil, tá? Para mim ir falando com vocês, porque tem coisas que a gente acaba esquecendo, né? Então, nessa live eu vou falar sobre agulhas. Agulha de máquina é tão importante quanto o tecido que você usa, a linha que você usa. Então, a live passada eu falei sobre linhas, né? E nessa live eu vou falar com vocês sobre agulhas de máquina, tá bom? Eu sei que tem muita gente que tem dúvida e tem muita gente que não sabe muitas coisas que eu vou explicar aqui para vocês nessa live. Então, é muito importante até vocês pegarem um papel, uma caneta, tá? A Cecília é de Santa Catarina, que bom! Seja muito bem-vinda! Solange Lima é de São Paulo, capital. Bem-vinda! Que linda! Évelinha acabou de entrar ali no Instagram, seja bem-vinda! Então, vamos lá! A agulha é muito importante, tá? Então, tem muita gente que às vezes começa a costurar e tem muitas dúvidas. Inclusive, eu vou deixar para o finalzinho da live um tempinho para a gente tirar dúvida, para vocês me mandar alguma coisa que vocês tenham dúvida, tá bom? Bom dia para todo mundo! Então, a primeira coisa que eu quero falar é a importância de você saber a usar a agulha. Tem muita gente que acha que a agulha de máquina é qualquer coisa e não é. A Josi Furtado, bom dia! Diz que a minha achou que bom! Então, nós vamos falar aqui sobre a importância de você saber usar a sua agulha de máquina, o que é importante vocês estar observando, tá? Então, cada trabalho que a gente vai fazer é um tipo de agulha que a gente precisa usar. Geralmente, aqui no ateliê, né? E as lives que eu explico para vocês, geralmente eu uso o tricoline, a sacaria, né? Então, é um tecido... Ele é, vamos dizer, gramatura média, né? Mas existe aqueles tecidos mais fininhos, existe os tecidos médios e existe os tecidos grossos, certo? Então, cada tipo de tecido desse é um tipo de agulha que a gente vai usar, tá bom? Tem muitas meninas que têm dúvida. Ah, eu uso a agulha 9, eu uso a agulha 14, eu uso a agulha 16, não sabe que agulha usar. E o que eu vou orientar vocês aqui é o seguinte. Para cada tipo de tecido, a gente usa um tipo de agulha, tá? Ah, mas eu vou ficar toda hora trocando a agulha da máquina? Não, eu vou explicar para vocês já como que vai ser isso. Como a maioria das meninas que me assistem aqui, que está junto comigo fazendo os trabalhos, geralmente é pano de prato, tecido tricoline. Então, vamos lá. A agulha de máquina, até coloquei um saquinho aqui, ó, da Singer. A agulha de máquina que a gente usa, geralmente, é a agulha número 14, tá? Por que a agulha número 14? Porque a gente usa o tricoline. E o tricoline é um tecido médio. Então, geralmente, a gente usa a agulha número 14. Se o tecido for bem fininho, não tem como a gente usar a 14. Olha lá, a Josi está falando que ela usa mais a 14. Se for um tecido fininho, tipo um, como que eu... Um voal, um tecido, já ouviu aquele tecido voal? Ele é um tecido bem fininho, né? Então, para aquele tecido, a gente usa a agulha número 9. Porque é um tecido mais fino e, óbvio, que você não vai pôr uma agulha grossa. Você tem que pôr uma agulha mais fina, tá bom? Se você for costurar tecido médio, que nem a tricoline, a sacaria, você pode usar a agulha número 14. Se você for costurar um tecido mais grosso, ou uma quantidade maior de tecido, você pode usar a agulha 16, tá bom? Então, o que a gente precisa entender? A agulha é por numeração. Bom dia, Iramar, seja bem-vinda. A agulha é por numeração. Então, quanto menor a numeração, mais fina é a agulha. Quanto maior a numeração, mais grossa é a agulha, tá? Então, a gente precisa sempre lembrar disso. É importante vocês fazerem uma anotaçãozinha aí, tá? Agulha com numeração mais baixa, ela é mais fina. Agulha com numeração mais alta, ela vai ficando mais grossa, tá bom? Então, no fabricante de agulha, na embalagem, sempre vem marcadinho aqui, ó. Então, quando vocês comprar a agulha que tiver a embalagem, tá ao contrário, porque eu tô fazendo o vídeo ao contrário, mas eu vou mostrar certinho pra vocês o que significa isso. Então, aqui atrás na embalagem, vem escrito o número da agulha, tá? Então, existe uma numeração que é tipo uma curiosidade. A Maria das Dores tá falando que sempre usa a agulha número 11. Pode ser, sim, a número 11, mas eu particularmente acho ela um pouquinho fina pra tricoline, tá? Na tricoline, eu prefiro usar o número 14, tá bom? Então, existe uma numeração que é tipo uma curiosidade até. Eu sei que tem muita gente que não sabe dessa numeração. Às vezes, não tem... Assim, nunca ouviu falar sobre isso, né? Até marquei aqui, ó, pra mim falar certinho pra vocês. As agulhas, elas têm uma numeração padrão no mundo inteiro, tá? E essa numeração padrão, eu vou falar pra vocês, que é uma numeração métrica. Eu até marquei aqui pra mim falar certinho pra vocês. A Solange colocou que a dificuldade é enxergar o número da agulha. Então, ela não muda muito a agulha. É, o importante é vocês... A gente vai falar muito ainda sobre a agulha. Vocês vão ver por que que é... Não é que é obrigatório, mas por que que é importante de vez em quando a gente tá trocando a agulha da máquina, tá? Vou falar pra vocês daqui a pouco. Então, o sistema métrico, que é um sistema universal, ele é assim, ó. É o número 70, 80, 90, 100, 110, 130 e 140, tá? Isso é o sistema métrico. Então, não sei se você já prestou atenção, que quando a gente compra a agulha, ela vem assim, ó, 90, 14. Não sei se vocês já prestaram atenção. 90 significa o número universal no mundo inteiro. Então, qualquer lugar do mundo, a 90 vai ser a agulha 14, tá? A 80 vai ser a agulha 11. A 70 vai ser a agulha 9, tá? Então, é isso. É muito importante a gente saber. Então, vamos supor, você vai comprar a agulha número 9, ela vai vir 70 por 9. Olha lá, a Valéria disse que já reparou isso nas embalagens. É muito importante a gente reparar isso, tá? Então, a agulha número 9, ela é 70 por 9. A agulha número 11, ela é 80 por 11. A agulha número 14, ela é 90 por 14. Olha lá, a Solange disse que também já verificou isso. A número 100 é a 100 por 16. A 110 é 110 por 18, a 130 é 130 por 21 e a 140 é 140 por 22. Então, a agulha 70 e 80 é pra tecidos delicados, que é a agulha 9 e a agulha 11, tá? É tecidos mais delicados, tecidos mais fininhos, tá? Depois, a agulha 90 e 14 é pra tecido leve e médio. Então, é tricoline, pano de prato, algodão, tecidos mais leve. Depois, a gente tem o 100, 110, que é tecidos mais grosso, tá? Tipo um jeans, uma sarja, então, tecidos mais grosso. E o 110, 130 e 140, que é pra tecidos muito mais grosso, até... Napa, aquelas coisas bem grossas, que precisa de uma agulha bem grossa, tá? Então, é legal vocês marcar isso, essa tabelinha. Inclusive, no Instagram, eu vou deixar uma tabelinha pra vocês, tá? Quem quiser fazer um print depois, eu vou deixar no Instagram uma tabelinha pra facilitar pra vocês, tá? Então, sempre vocês vão comprar agulha, dá uma olhadinha na tabelinha pra ver qual agulha vai ser o mais ideal pro seu trabalho. Ah, eu vou fazer um trabalho, é um saquinho de voal. Então, o que você vai fazer? Você vai trocar sua agulha, você vai colocar a agulha mais... Ah, mas eu não posso fazer com a agulha 14? Pode, só que o ideal é você sempre tá usando a agulha conforme é a necessidade do seu tecido, tá? Então, é muito importante isso. Uma outra coisa que tem, que eu não sei, assim, se vocês já observaram, é que na embalagem da agulha, além desse número, vem uma numeração, assim, do lado, ó, em cima. Tá? Então, quando vocês forem comprar, vocês observam. Essa agulha minha aqui, ó, ela é a 9014, e em cima ela tá escrito 2020. O que que significa esse 2020? Esse 2020, ele significa que essa agulha é uma agulha específica pra tecido de algodão, tá? Então, esse 2020 significa tecido de algodão. Ah, então, essa agulha eu só vou poder usar pra tecido de algodão? Não! A fabricante fala que o ideal é você usar pra tecido de algodão, tá? Não que você vai ser obrigada a usar só pra tecido de algodão. Mas ela é mais indicada pra tecido de algodão, tá? Depois, existem outros códigos além desse, ó. Então, eu vou falar pra vocês, porque é uma curiosidade muito boa, e isso é muito importante vocês saberem. A 2000, ela é uma agulha pra quem faz bordado, para bordadeira. Não é o nosso caso, né, que nós fazemos ponto decorativo, não. Então, é uma agulha específica pra aquelas bordadeiras, sabe? As bordadeiras automáticas, que tá tendo agora no mercado. Então, a 2000 é pra essas máquinas, tá? A 2001 também é pra bordado. Aí, a 2019 é pra quem faz aqueles quilts, sabe? Aqueles trabalhos de quilts que você coloca o tecido, a manta, o tecido. Então, é pra quiltar. O 2020, que é a que mais a gente usa aqui, principalmente aqui no ateliê, a gente usa muito a 2020, que é pra tecido de algodão. Depois, a gente vai ter a 2026, que ela é específica pra jeans. Ah, eu preciso fazer uma barra de uma calça, alguma coisa. Então, você usa a agulha 2026, que a Singer fez especificamente pra jeans, tá bom? Não que você tá com a agulha 14, de repente é uma costurinha só, tudo bem. Mas vamos supor que você vai fazer vários trabalhos usando a jeans. Então, o ideal é você colocar a agulha certa, usar a agulha pra jeans, tá? Que é o número 2026. Aí, você vai usar a agulha 16, tá? 16 pra costurar o jeans. Hoje em dia, existe aqueles jeans mais fininho, né? Aí, se for um jeans não muito grosso, eu acho que você pode até usar 14. Mas, geralmente, usa a agulha 16, tá bom? Depois, vai ter a agulha da referência 2045, pra quem costura malha, gente. Então, quando eu comecei a costurar, eu não sabia desse negócio de agulha. Então, eu costurava tudo com uma agulha só. E quem vai costurar malha, sabe? Malha é aquelas tecidos pra camiseta, bóra, essas coisas. Então, se você vai costurar isso, a agulha de algodão, ela faz uns furinhos, tá? Ela enche de furinho a malha. Então, existe a agulha específica pra malha, que é a agulha 2045. A diferença dela é que o pezinho da agulha... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. O pezinho da agulha, ela vem toda dourada, ó. Então, a agulha aqui, ó, ela... Essa daqui é a agulha tradicional, né, ó. Ela não tem nada dourado. Já a agulha de malha, o pezinho dela aqui, ó, a parte de cima, ela é dourada. Então, ela fica fácil de você identificar que ela é uma agulha específica pra malha, tá bom? E aí, na numeração, você vê. Geralmente, quem costura a malha, costura com a agulha número 11, tá? Então, o ideal é você comprar a agulha 2045, que é a referência, e comprar a agulha 8011, tá? Pra quem costura a malha. E depois, a gente vai ter também a numeração 2024, 2025 e 2028. Essa numeração é pras agulhas dupla. Vou mostrar pra vocês aqui. Tem muita gente que tem dificuldade de usar, ou às vezes nunca usou a agulha dupla, ó. Essa agulha aqui, ó. Ó, a agulha dupla, tá? Essa agulha dupla, a diferença dela, tem umas que, na parte aqui, ó, entre uma agulha e outra, entre uma agulha e outra, ela é mais largo, tá? Eu uso sempre essa de 4mm, que é a agulha 2024, que é, ela tem 4mm aqui, entre uma e outra agulha. Então, tem essa e depois vai ter um pouquinho mais espaçado uma agulha da outra. Sabe pra que que serve essa agulha? Às vezes você quer fazer barra de camiseta, ou você quer costurar o viés, sabe? Tem muita gente que gosta de usar pra costurar a viés. Ela, você usa uma agulha, coloca uma vez só e ela faz duas costuras. E embaixo, ela fica que nem um overlock. A hora que a máquina bate, ela fica igualzinho um overlock embaixo. Então, pra quem faz costura de malha, né, e não tem a galoneira, essa agulha aqui, ela substitui o trabalho da galoneira, tá bom? Como que eu vou colocar ela? Você coloca ela normalmente, vou falar agora sobre como colocar a agulha, que é uma dúvida que sempre muita gente tem, né? E é uma coisa muito fácil pra gente identificar. Você posiciona ela normal, igual a agulha normal, e você vem com duas linhas, tá? Então, a hora que você coloca a linha... Deixa eu pegar aqui. Até mostrei na aula passada, né, esse suporte de linha, ó. Então, a hora que você vai colocar a linha pra agulha dupla, você coloca duas linhas aqui, sobe as duas linhas e passa as duas linhas junto na hora que você vai passar na máquina, né? Colocar a linha. Quando chegar na agulha, você coloca uma linha em uma agulha, uma linha na outra agulha. A bobina embaixo é sempre a mesma coisa, a mesma linha, tá? Então, o próprio sistema da máquina vai fazer com que a linha bate pra lá e pra cá e forma tipo uma costurinha de overlock embaixo, tá? Isso é muito importante, muito interessante. E eu sei que tem muitas meninas que não usam agulha dupla pra nada. E é muito importante a agulha dupla, tá? Então, eu vou falar um pouquinho aqui com vocês também, ó. Como que posiciona a agulha na máquina, tá? Tem muita gente que tem dúvida. Então, a agulha da máquina tradicional, uma outra dúvida também que eu acho que vai surgir em alguém, é o seguinte. Existe agulhas de máquina da marca Singer, tá? A marca Singer, mas existe outras marcas também. Hoje em dia tem agulhas importadas, tá? Então, não existe só Singer. Aí tem gente que fica com dúvida, ah, mas eu comprei a agulha Singer, vai servir só pra máquina Singer? Eu não consegui ver aqui, depois eu vejo, fizeram alguma pergunta, eu não consegui ler, passou muito rápido. Não, gente. Essa agulha é uma agulha universal pra qualquer máquina de costura. Que nem eu tenho a máquina Eugene. Eu uso na minha Eugene a agulha Singer, tá? Então, não tem problema. Às vezes você vê Singer, acha que a agulha é só pra usar na máquina Singer. Não. Essa agulha pode ser usada em outras marcas de máquina. Simplesmente o fabricante é a Singer, tá bom? Mas você pode usar tanto na Eugene, como você pode usar na Singer, como tem a Sum Special, né? Outras marcas de máquina que você também pode usar. Pro, eu tenho uma máquina industrial. Eu vou usar a mesma agulha? Não. A máquina industrial já é outra agulha, tá? Qual que é a diferença da agulha da máquina tradicional pra máquina industrial? A agulha tradicional, que é das nossas maquininhas domésticas, ela vem com uma... Como que eu vou falar aqui pra vocês? Achatado. Uma das partes dela é achatada. A agulha da máquina industrial, ela é inteirinha roliça, tá? Então, ela não tem nada achatado. Ela é inteirinha roliça. Essa é a diferença. Se você tiver uma agulha em casa e você quiser saber se ela é pra máquina industrial ou se ela é pra máquina doméstica, é só você olhar. Se ela tiver uma parte achatada... Olha lá, ela diz que gratidão pela explicação. Eu tenho, mas nunca usei. É muito bom, né? A gente saber como usar, né? Se a sua agulha tiver uma parte achatadinha, é porque ela é pra máquina doméstica. Se ela for inteirinha roliça na parte de cima, tá? Essa partezinha de cima da agulha, ó. Parte de cima da agulha. Se ela for inteirinha roliça, então ela é pra máquina industrial, tá bom? Como que eu vou colocar a minha agulha na máquina? Tem muita gente que nem tira a agulha da máquina porque tem medo, né? De depois não saber colocar. Como que vai ser pra colocar a agulha. Gente, ó. Uma dica bem legal é que essa parte que ela é achatadinha, tá? Você sempre vai colocar essa parte pra trás, tá? A pra trás. Então, é só você verificar aonde é a parte achatada e colocar pra trás. E a parte roliça pra frente. Na parte roliça, aqui na agulha vai ter uma cavidade, tá? É como se fosse uma valetinha. Essa valetinha, ela sempre vai ficar virada pra você, pra frente, tá bom? Então, isso é muito importante a gente saber. Porque, às vezes, você tem medo de tirar a agulha da máquina. Olha lá, ó. Maravilha de explicação. Que bom, Cristina, que você tá gostando da explicação. Essa explicação, gente, é muito importante. Principalmente, se você é iniciante na costura. Essa dúvida é uma dúvida que muitas meninas têm e me perguntam. Por isso que eu quis fazer essa live, pra ajudar vocês, tá? Então, tirei a agulha da minha máquina. Pró, tem como usar a agulha dupla nela e funciona? Sim, você pode usar a agulha, sim. Se ela é uma máquina de costura tradicional, você pode usar a agulha dupla, sim. Não tem problema nenhum, tá? Inclusive, dá uma olhadinha na caixinha que sempre vem, né? Aqueles utensílios lá. Que eu vou explicar muito pra vocês sobre isso, tá? Vou fazendo as lives e vou explicando pra vocês. Quando a gente compra a máquina, ela vem com uma... Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui da minha máquina. Isso é uma coisa interessante também. Porque eu sei que tem muitas meninas que, às vezes, compram a máquina. E, sabe, embaixo ali da máquina tem essa caixinha, ó. Tanto na... Essa é da minha Singer, mas na máquina Eugin também tem. E aqui dentro, ó, vem... Você abre, ó. Você abre, aqui dentro tem um saquinho com um monte de material pra máquina, ó. Eu sei que tem muita gente que não sabe disso, tá? Tem muita gente que nem adivinha que na sua máquina vem esse monte de material. Dá uma olhadinha pra vocês verem, ó. Vem dentro de uma caixinha, ó. Então, vem aqui, bonitinho, ó. Ninguém nem sabe que tem nada aqui dentro, ó. Mas aqui dentro fica o material. Porque toda máquina vem, tá, gente? Toda máquina vem o material. E dá uma olhadinha, quem me perguntou aí sobre a máquina, se pode usar. Se na sua máquina não veio esse material e se não veio a agulha. Geralmente vem, tá? Geralmente a fábrica manda, ó. Então, agora eu encaixo ali na minha máquina e pra eu costurar, tá? Então, é uma parte da máquina que a gente tira. E tem as coisinhas ali dentro, sempre vem alguma coisa. Que agulha usar com a linha metálica? Olha, sobre linha e agulha, você pode usar a sua agulha normal, tá? Olha lá, é verdade. Às vezes a gente tem a ferramenta, mas não sabe usar. Isso, eu vou explicar muita coisa aqui pra vocês. Que nem eu falei que eu ia pegar aqui. Existe, né? Vem nessas ferramentas, ó. Que nem a Singer. Gente, eles mandam muita coisa. Ó, um saquinho cheio de coisa. E tem gente que não sabe usar, tá? Então, devagarzinho eu vou fazendo as lives aí. E eu vou mostrar pra vocês como usar cada ferramenta dessa, tá? Ó, vou colocar aí pra vocês ir aprendendo. Voltando aqui sobre a agulha. Então, lembra bem. Esse detalhe vocês podem até marcar aí num caderninho, num papelzinho, tá? A parte achatada sempre pra trás. E a parte que tem a cavidade sempre voltada pra frente, tá? Essas coisas que veio no saquinho eu não sei usar. Eu vou ensinar vocês, tá? Com o tempo eu vou fazendo as lives e a gente vai aprender a usar cada ferramenta dessa, tá bom? Então, ó, deixa eu ver se eu já falei tudo. É, tem muita gente que fala assim, ó. Pro, a minha agulha quebra direto. Direto as meninas mandam pra mim, sabe? No zap. Pro, o que que eu faço? A minha agulha quebra muito. Eu não sei o que que eu faço. O que que eu tô fazendo de errado? Então, eu vou falar pra vocês alguns motivos que faz a agulha de vocês quebrar. A minha máquina está com zigue-zague ruim. Olha, você precisa dar uma olhada na sua caixa da bobina. Às vezes a linha tá muito solta ou às vezes tá muito apertada. Dá uma olhadinha na caixinha de bobina, tá bom? Então, ó, o que que faz a agulha quebrar? Às vezes, na hora, principalmente quem... Olha lá, a Elza tá falando que gosta muito das explicações. Obrigada, Elza. Então, geralmente, quem é iniciante tem muito medo da máquina, né? A máquina se torna um bicho papão. Aí vai sentar lá pra costurar, coloca o tecido e fica puxando o tecido. Então, vai costurando e vai puxando o tecido. Gente, isso é uma das principais coisas pra fazer você entortar uma agulha. E se você entortar a sua agulha, o que que vai acontecer? Quando você for costurando, com certeza ela vai quebrar, tá? Então, se você tá costurando e fica puxando o tecido, a agulha, gente, é a parte mais frágil da nossa máquina. Se vocês não sabiam, vocês ficam sabendo. É a parte mais frágil da nossa máquina. Olha a finura de uma agulha, né? Olha aqui, que finurinha. Deixa eu ver qual a melhor. Donizete, existem várias marcas de máquina hoje no mercado, né? Fica até difícil a gente falar qual a melhor. Mas, eu gosto muito da Eugin, que eu trabalho com a minha Eugin desde muito tempo. Eu amo a minha máquina Eugin. E ela tem ponto decorativo e tem um preço bem acessível, tá? Existe a Singer também, né? Saiu várias máquinas Singer agora. Vou lembrar a marca aqui e vou falar pra você. Mas, existe várias marcas, tá? Então, precisa dar uma olhada se você quer com ponto decorativo, se você prefere uma máquina comum. Aí, você tem que dar uma olhadinha, tá? No que que você quer fazer. Se você quer trabalhar com tecidos mais leves, se você quer trabalhar com tecido mais pesado. Eu sempre falo pra vocês, assim. A minha máquina, Eugin, eu amo minha máquina. Ela é muito boa, gosto. Não tô ganhando nada pra falar dela, tá? Mas, eu gosto. Só que ela é uma máquina que ela não aguenta tecidos muito pesados. Se você for fazer uma produção, tá? Agora, a Singer, a Heavy Dirt, eu lembrei o nome. Heavy Dirt é uma linha que saiu da Singer, ela é cinza, tá? É uma máquina cinza. Essa máquina, ela já, você pode costurar, acho que até oito camadas de tecido. E ela aguenta, tá? Bem antiga e a agulha fica com a valetinha na lateral. Sim, as máquinas antigas, essa valetinha, né? Que você tá falando, essa parte, né? Como que eu vou falar aqui? Essa parte, deixa eu ler aqui que eu marquei. A parte achatada pra trás, a canaleta, né? Eu marquei aqui pra mim, não esqueci. Essa canaleta aqui, ela fica pra frente. As máquinas, agora, mais novas, né? É sempre pra frente, tá? Existem, sim, as máquinas que a canaleta fica de lado. Inclusive, as máquinas industrial, tá? A canaleta fica de lado. Porque a máquina industrial, a gente coloca a linha de lado, não de frente, tá bom? A maioria das máquinas industrial, a canaleta é de lado, tá? Bem lembrado. Então, o que eu tava falando pra vocês de quebrar a agulha. Às vezes, você tá começando agora, aí você vai costurar e fica segurando o tecido. Segura o tecido, segura o tecido. A agulha entorta e você nem vê, tá bom? Então, quando você for costurar, deixa o seu tecido correr livremente, tá? Não fica segurando o tecido, porque pode entortar a sua agulha, tá bom? De nada, Dona Izete, de nada. Então, ó, outra coisa que faz quebrar a agulha. Quando você tá costurando, às vezes, embola na caixinha da bobina, embola a linha. É outra coisa também que é ótimo pra fazer quebrar a agulha. Então, essas máquinas de hoje em dia, elas já vêm com um sistema que, quando acontece qualquer coisa de errado, ela para e não costura mais. E aí, você tem que descobrir o que você fez de errado, né? Mas as máquinas mais antigas, elas vão embora. Então, se você viu que embolou a linha ali na bobina, gente, para. Vê o que que tá acontecendo pra vocês continuarem a costurar, tá bom? É muito importante vocês terem esse cuidado com a máquina de vocês. Porque, de repente, aconteceu de embolar ali, você vai com tudo, vai quebrar a agulha. É a parte mais frágil da nossa máquina, tá bom? Se a agulha não estiver bem colocada, ela também costuma quebrar, tá? Então, lembra que eu falei pra vocês da parte achatada e da parte, né, com a canaleta. Então, você posiciona já a sua agulha do jeito que você vai por lá na máquina. Então, toda máquina, ela tem um parafusinho, né? Você vira o parafuso, abre bem o parafuso, tira a sua agulha antiga e coloca a sua agulha nova. Como que eu sei que a agulha tá no ponto certo? Gente, vocês vão colocando assim. Às vezes, eu uso até uma chavinha de... como que chama? Alicate. Eu pego o alicate, seguro o alicate aqui embaixo, ó. E vou colocando a agulha. Quando você sente que ela parou, que ela não tá indo mais, é porque chegou no final. Chegou no final, você pega e torce de novo o parafusinho. E olha bem se a agulha ficou bem posicionada, se ela tá retinha, tá bom? Porque se ela tiver meio de lado, a hora que você for costurar, ela vai quebrar, tá? Então, esses detalhes são muito importantes para você estar olhando para não ficar quebrando a agulha, tá bom? Deixa eu ver o que mais que faz quebrar a agulha. Para você ver se a sua agulha tá torta ou não, você abaixa ela, dá uma abaixadinha e olha se ela tá batendo bem no meio do pezinho da máquina. Se ela estiver batendo bem no meio, é porque ela tá certinha. Geralmente, quando ela entorta, ela fica com o pezinho aqui meio torto, tá? Então, é muito fácil de você ver se a sua agulha tá torta. Outra coisa que, às vezes, é assim, a gente quase não presta atenção, é olhar assim, ó. Você falou valetinha, não tem problema, é uma valetinha mesmo, na verdade, né? É que eu marquei aqui para me falar para vocês que eu também esqueço, às vezes eu falo valetinha também, né? Mas é canaleta, tá bom? Então, ó, às vezes a gente esquece de olhar a parte de baixo da agulha. Então, às vezes a agulha, ela fica robusta aqui embaixo, tá? O que é robusta? Ela quebra a pontinha dela e ela fica repuxando. Então, vamos supor, às vezes você vai costurar alguma coisa e começa a repuxar, repuxar, repuxar. É a agulha, gente. A agulha estando robusta, ela costuma puxar fio do tecido, ela faz uma desordem, tá? Então, é importantíssimo também vocês dão uma olhadinha na parte de baixo da agulha se tá tudo certo, tá bom? Outra coisa que faz quebrar a agulha. De repente, você vai costurar um tecido muito grosso e você coloca a sua agulha fina, tá? Então, isso também acontece muito de quebrar a agulha. Vocês têm que tomar cuidado com isso, tá bom? Então, vai costurar, é que nem a gente falou no comecinho da live, vê que tipo de tecido você vai usar e que agulha você precisa colocar, tá? De repente, sua agulha é número 9 e você vai costurar jeans. Óbvio que a agulha vai quebrar, ela não vai aguentar, tá bom? Então, por isso que o fabricante faz as agulhas específicas pro nosso tipo de tecido. Porque pelo menos você vai usar a agulha certa e não vai ter o perigo de você quebrar a sua agulha, tá bom? Uma dúvida, assim, que a gente às vezes sempre tem é a parte do descarte das agulhas. Então, vamos supor, quebrou a minha agulha ou chegou o dia de eu trocar a agulha. Quando que eu tenho que trocar a agulha? Prô, aqui no ateliê a gente faz limpeza na máquina toda semana, tá? Então, toda semana eu faço limpeza na máquina. Oi, Maria Helena, bom dia! Seja bem-vinda! Então, toda semana a gente faz limpeza aqui no ateliê e a gente limpa as máquinas, tira a poeira. Vem uns pincelzinhos também, junto com aqueles materiais, com esses materiais aqui, ó. Vem uns pincelzinhos. Toda máquina vem, tá, gente? Ó, toda máquina vem. Pra que serve esse pincelzinho? Pra você limpar a sua máquina por dentro, tá? Ó, um pincelzinho. Pra você limpar a sua máquina. Então, quando você vai costurar, você pode pegar esse pincelzinho, dar uma limpada em cima da caixa da bobina, na agulha. Então, pra mim não fazer isso todo dia, toda semana eu limpo minhas máquinas, tá? E quando eu limpo minha máquina, eu troco minha agulha, tá bom? Então, é importantíssimo vocês verificar tudo isso que a gente tá falando. E na hora de você fazer o descarte da sua agulha, Ah, minha agulha quebrou e eu preciso descartar minha agulha. Ou, ah, chegou o dia de eu fazer a limpeza na máquina, eu vou trocar a agulha. Onde que eu vou colocar essa agulha? Gente, tem muitas meninas, que eu sei, que pegam a agulha e põem no lixo. É erradíssimo isso, tá? Porque a pessoa que vai fazer a coleta do lixo é uma pessoa como nós. E ele não vai adivinhar que você colocou uma agulha ali dentro do lixo, tá? E pode acontecer de quem faz a coleta do lixo se machucar, tá bom? Então, o que eu faço aqui no ateliê? Eu sempre deixo, sabe aqueles potinhos de creme que a gente joga fora? Eu sempre deixo um potinho de creme aqui no ateliê e conforme eu vou descartando as agulhas ou alguma agulha quebra, eu pego as agulhas, coloco dentro daquele potinho de creme e vou ajuntando ali. Quando tem uma quantidade boa, eu torço bem a tampa e ponho no lixo. É uma forma que você não vai estar machucando ninguém, não vai ter perigo daquele potinho abrir e você está descartando as suas agulhas com segurança, tá? Isso é muito importante porque a gente não tem que olhar só o nosso lado, né? Nós temos que olhar o lado de quem vai fazer a coleta. Tem alguma cidade que tem coleta seletiva, que na minha cidade não tem. Então, se na sua cidade também não tem a coleta seletiva, a gente precisa ter o cuidado na hora de descartar as nossas agulhas, tá? Tanto agulhinha, agulha de mão, tá? Então, tudo isso você vai colocando dentro daquele potinho de creme que você não usa mais pra você descartar com segurança, tá bom? É muito importante isso. Pra quem mora beira-mar, pra quem mora perto de praia, né? É muito importante também vocês terem uma capa grossa pra colocar na máquina de vocês. Eu sei que tem muitas meninas que moram no Salvador, Bahia, perto de praia, Santos. Então, é importante vocês terem uma capa grossa pra pôr na máquina de vocês. Por quê? O próprio ar, ele tem umidade, tá? E na umidade do ar, pra quem mora perto de praia, tem muito sal. E esse sal, ele também costuma enferrujar os componentes da máquina, tá? Eu sei que tem muita gente que não sabe disso, mas o mecânico da minha máquina sempre... Ele sempre fala isso pra mim. Que aqui no ateliê a gente tem muita poeira. Aqui no meu caso é poeira. Então, ele fala assim, ó, é importantíssimo você deixar suas máquinas bem cobertas, como eu deixo. Por quê? A própria poeira que a gente nem vê, ela vai ajuntando ali na máquina e pode acontecer de estragar alguma peça. Então, é importantíssimo você guardar a sua máquina sempre com capa, tá bom? E principalmente pra quem mora à beira-mar, né? Que é muito importante porque a agulha, ela enferruja com facilidade, tá? Se você não percebeu isso, dá uma olhada. Tem muitas pessoas que reclamam que a agulha sempre tá enferrujando e é por esse motivo, tá bom? Então, deixa eu ver o que que faltou pra mim falar pra vocês. Ah, agora eu vou falar pra vocês uma polêmica. Eu quero ver o que que vocês vão achar dessa polêmica aí, né? Eu quero que vocês mandem aqui pra mim o que que vocês acham. Se vocês acham que tá certo, que tá errado. Quando a gente compra a máquina, vem aquele manual, né? E no manual vem escrito que a cada oito horas de trabalho, a gente precisa trocar a nossa agulha de costura. Isso é o que o fabricante da máquina pede pra nós trocar a agulha a cada oito horas, certo? Só que aqui no ateliê, eu não troco a cada oito horas. Mas o que que vocês acham? Vocês acham que deve trocar a cada oito horas? Vocês acham que não tem necessidade? Bom dia, Dirce! Gostaria de saber qual o número de agulha para costura brim. Outro pano grosso. Abraço! Olha, eu falei no comecinho da live sobre os números de agulha, né? O brim, você pode costurar com a agulha 14 mesmo. Eu acho que não precisa ser a 16, pode ser a 14. Agora, se você for costurar algo mais grosso que o brim, eu aconselho você colocar o número 16, tá bom? Mas o brim dá pra você costurar com a agulha 14 tranquilamente, tá bom? Então, o que que vocês acham? Na máquina de vocês, vocês trocam a cada oito horas? Porque aqui no ateliê eu troco quando a gente faz a limpeza. Então, cada uma vez na semana, cada 15 dias é que eu tô trocando. E às vezes eu chego a trocar com dó, né? Você vê que a agulha, ela tá bonitinha e eu acabo trocando pra conservação da máquina, tá? Olha lá, ela diz que... A Edilady diz que não tem necessidade, que ela só troca quando a ponta está ruim. Eu costumo trocar só quando quebra. É importante, gente, de vez em quando a gente trocar, tá? Não deixa só pra quando a agulha quebrar. Vamos supor, uma vez por mês é importante trocar, tá bom? Porque é uma forma de você estar preservando a sua máquina também, tá? Então, é uma polêmica isso, né? Porque a maioria... Olha lá, eu troco toda semana, Sueli. Eu também aqui no ateliê a gente faz a limpeza na máquina e troca, tá? A Ana Paula Moraes diz que é a primeira vez por aqui. Seja bem-vinda, Ana Paula. Então, gente, é isso. É algumas dicas pra vocês, né? Essa parte da agulha, né? Da troca de agulha, fica uma coisa aí pra vocês pensar, tá? Eu acho muito importante vocês trocar pelo menos cada 15 dias, tá? Olha lá, a Maria Helena diz que sou ótima, que é muito bom aprender comigo. Que bom, Maria Helena, fico muito feliz. Fico super feliz. Eu também não troco, porque fico tão empolgada com o trabalho que nem percebo de trocar. A Drica falou que ela nem troca, porque ela fica encantada com os trabalhos e esquece da agulha. É importante, tá, Drica? De vez em quando você tá dando uma trocada na agulha, tá bom? Não entendi. Você falou que trabalha com sacaria. Se deve trocar de quando em quando? Trabalho com sacaria, demoro pra trocar. É, mas é importante, tá, gente? Pelo menos uma vez por mês, você está trocando as agulhas, tá bom? Isso não é um luxo, é uma conservação. Você está preservando a máquina de vocês, tá? Essa que o fabricante fala de trocar cada 8 horas, eu já não concordo muito, tá? Mas, é, de nada, Drica, mas a questão de você estar trocando pelo menos uma vez por mês, eu acho importante, tá? Que às vezes são detalhes que a gente não percebe, mas é muito bom. A Ana Paula disse que eu pareço com a cunhada dela. Que bom! Muito obrigada, meninas. Estamos chegando no fim da live. Espero que essas dicas vai ajudar muito vocês, tá bom? São dicas simples, mas que faz muita diferença no dia a dia da costureira, tá? Da costureira de peças criativas, tá? Que a gente sempre está ali na máquina costurando. Trocar a agulha sem reaproveitar fica difícil, mas acertamos. É, é importante, tá? Eu sei que tem hora que dá dó, né? Seu trabalho, suas explicações e seus atendimentos no site. Que bom! Fico feliz, viu? Essa live vai ficar gravada. Vou tentar deixar gravada também no Instagram, tá bom? Vou deixar gravada a live aqui no YouTube. Quem não assistiu do começo, cheguei agora, perdi a live. É só você assistir, vou deixar salva, tá? É muito bom, muito importante vocês estarem assistindo. Porque eu falei sobre agulhas, tá? Agulha de máquina. Eu falei muita coisa aqui que eu acredito que vai ser muito útil pra vocês, tá bom? É, coisas que a gente, às vezes, deixa passar no dia a dia. Eu expliquei pra vocês sobre numerações de agulha. Expliquei por que a agulha costuma quebrar, tá bom? É, expliquei sobre agulha dupla, né? Falei alguma coisa sobre essa agulha dupla. Eu vou fazer uma live explicando só sobre agulha dupla. Como que a gente usa ela, tá? Como que fica o trabalho. Eu não consegui ler aqui a última mensagem. Vou dar uma olhada depois, tá? Então, ó, expliquei sobre agulha dupla. Então, quem não assistiu a live inteira, assista porque vale a pena, tá bom? No Instagram, a Paula tá como atelier.vitória, tá bom? Lá no Instagram. Vocês podem dar uma olhada. Inclusive, vou deixar a tabelinha da numeração das agulhas no Instagram, tá bom? Quem quiser entrar lá e salvar, é importante vocês salvar. Pode até fazer uma impressão ou copiar e deixar ali dentro da gaveta da máquina. Porque aí, tendo dúvida, tá mais fácil, tá bom? Gente, vou ficando por aqui. Um grande beijo pra vocês. Uma ótima semana, tá? Faça bastante artes. E coloca a foto que eu gosto de ver a arte de vocês, tá bom? A gente é arteira, tem que mostrar as artes que faz, tá bom? Meninas, um grande beijo pra vocês. Uma ótima semana, uma semana abençoada pra todos nós, né? E que possamos fazer aí muita coisa e desenvolver muito trabalho, tá? Vou tentar trazer aí pra quem tem dúvidas de usar as pecinhas da máquina. Vou tentar fazer algumas lives mostrando aí como usar essas peças, tá bom? Beijo no coração, meninas. Um bom dia pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima live. Quarta-feira, às nove e meia da manhã, tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. 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 Fiquem com Deus.